Vamos então às últimas informações, as principais ocorrências do setor da polícia aqui em Rio Claro, na região, nas últimas doze horas. Eu cheguei agora há pouco da delegacia do plantão policial permanente da Polícia Civil, da Rua 12, com a Avenida Saudade, e uma ocorrência da Força Tática da Polícia Militar, agora no comecinho da manhã. Tras viaturas da Polícia Militar, da Força Tática, estiveram os policiais militares trabalhando nesta ocorrência, localizaram, apreenderam um carro, marca Nivos, de cor preta, um carro dublê, agora há pouco, no bairro do Residencial dos Bosques, que fica no acesso ao bairro do Jardim Santa Maria, numa parte ainda denominada como Região Norte, aqui de Rio Claro. Segundo as primeiras informações, a documentação desse veículo estaria batendo com um carro, na cidade de São Paulo, na capital paulista. Um averiguado suspeito, ele foi localizado, foi detido, mas deverá ser liberado logo em seguida. Mas o carro foi apreendido no serviço de guincho, ali em frente à delegacia do plantão policial permanente da Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento. E você que está recebendo o Jornal Cidade Rio Claro, nas principais bancas e jornais revistas, aqui de Rio Claro, na região, agora no comecinho da manhã, você assinante, recebendo o JC na sua residência, e você também, comerciante, recebendo já, daqui a pouquinho, o Jornal Cidade, no seu estabelecimento comercial, abrindo aqui na região central, nos bairros, na região aqui de Rio Claro, nos distritos, agora a partir das oito horas da manhã. Tem uma informação na página 3 do Jornal Cidade de Rio Claro de hoje, de uma operação, ontem a gente já teve conhecimento desse fato, no final da manhã, comecinho da tarde, de uma operação da Polícia Civil aqui de Rio Claro. Essa operação, denominada como Paraíso, aqui em Rio Claro, a Polícia Civil, através dos policiais cidadinhos, Delegacia de Investigações Sobre Torpecentes, com apoio da Polícia Civil da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, também da CPJ, Central de Polícia Judiciária, DDM, Delegacia de Defesa Mulher, também da Delegacia de Tirapina e Guarda Civil Municipal, aqui de Rio Claro, com a equipe Canil, cumpriram três mandados de busca e apreensão, expedidos pela segunda vara criminal de Rio Claro. Na ação, foram apreendidas drogas, máquinas caça-níquel, cigarros contrabandeados, dinheiro, celulares, balança de pressão e uma motocicleta com a numeração suprimida. Os imóveis alvo de busca eram uma mercearia localizada no bairro do Recanto Paraíso, onde, de forma efetiva, ocorria o tráfico de drogas. E as residências do indivíduo apontado como dono da piqueira no bairro do bairro do Jardim São Paulo, que fica ali próximo, vizinho do Jardim Claré, da região oeste aqui de Rio Claro. E do indivíduo apontado como gerente do ponto de tráfego no bairro do Jardim Panorama, que fica na região oeste aqui de Rio Claro. Na mercearia, foram encontradas sete máquinas caça-níquel, 44 porções de cocaína, R$ 93,00 em dinheiro, dois aparelhos celulares, tendo sido presos em flagrante. Um investigado apontado como gerente dessa biqueira, entre aspas, que também teve a casa vistoriada e uma motocicleta Honda Bess apreendida com a numeração de chassi e motor suprimidos. Na mercearia, ainda foi localizado um outro criminoso que era procurado pela justiça por mandado de prisão cível. Ele foi identificado e recolhido ao setor carcerário. O bairro do Jardim São Paulo, ali no bairro do Jardim São Paulo, foram feitas buscas em uma residência apontada como sendo ali um local de biqueira. No local, no bairro do Jardim São Paulo, as equipes policiais localizaram a expressiva quantia de R$ 117.820,00 em dinheiro. É muito dinheiro, hein? Além de trânsito, telefones celulares e uma balança de precisão. Outras informações de polícia, teve flagrante de roubo à residência. Esse fato aconteceu em Ipeúna, e foi ontem à noite, na rua Joaquim Gomes Ferreira, Autos de Ipeúna, 8h10 da noite. A polícia militar trabalhou nessa ocorrência. O indiciado, ele tem 41 anos de idade, é tatuador. A vítima, um senhor aposentado, senhor idoso, de 80 anos. A polícia militar teve conhecimento do fato que estaria ocorrendo uma ação de roubo nessa residência. A polícia militar, lá de Ipeúna, foi parar o local e conseguiu deter o acusado flagrado na residência na ação do roubo. Há pressão de dinheiro e também aparelho celular. A vítima, não dá para acreditar que aconteceu isso, mas aconteceu em Ipeúna, ontem à noite. A vítima, um senhor idoso, ele acabou sendo vítima de violência física, golpe de mata-leão, e também levou socos e chutes. Mas o acusado, ele foi detido pela polícia militar e preso em flagrante. Condenados capturados. Teve um condenado que foi capturado em Santa Gertrudis, na rua Áurea Basso Batista, bairro de Itália, Santa Gertrudis, ontem, 11h35 da noite. O capturado, ele tem 22 anos de idade. Polícia Militar tinha conhecimento do fato. Esse capturado atualmente não trabalha desempregado, e tem ao seu desfavor um mandado de prisão da segunda vara criminal de Limeira. É artigo 57 da lei do Código Penal, que é roubo. Mais um condenado capturado, e foi capturado, esse procurado, ontem, às 17h50, já no final da tarde, no bairro da Consolação, que fica na região sul aqui de Rio Claro, dentro de um estabelecimento comercial. No caso capturado, ele estava trabalhando nesse estabelecimento comercial. A Polícia Militar já tinha algumas informações sobre o seu mandado de prisão. Ele está em 37 anos de idade, esteve no estabelecimento comercial e encontrou o capturado ali, trabalhando. Mas como ele era procurado pela primeira vara da comarca de Amparo, tem um mandado de prisão, e ele foi capturado, foi apresentado na delegacia do plantão policial permanente da Polícia Civil. Não precisou caminhar muito com ele, porque a delegacia do plantão policial é logo ali perto do bairro da Consolação. Mas foi condenado, capturado dentro do estabelecimento comercial no bairro da Consolação. Ele estava trabalhando, mas a Polícia Militar tinha já as informações que ele era procurado pela Justiça. E temos aqui as informações que ele tem um mandado de prisão até o dia 8 de maio do ano de 2026. Foi apresentado ao delegado de plantão, autoridade de plantão, foi recolhido ao sistema carcerário, foi recolhido ao calabouço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL